O GECA do Paraná está nesse momento no estado de Goiás, cumprindo mandados de busca e apreensão que foram determinadas pela quarta vara da fazenda do estado do Paraná e o objetivo principal é a apreensão de colheta agrícola. A colheta agrícola seria originada das fazendas e o ex-diretor-geral da Assembleia. Estas fazendas já são objeto de perdimento e essas colhetas de alguma forma deveriam estar vinculadas aos processos do estado do Paraná que além da resposta criminal tem o objetivo também de obter o ressarcimento dos desvios feitos na Assembleia Legislativa do Paraná. Foram apreendidos além de volume substancial, a não ser estimado, de colheta agrícola, principalmente imaginamos nós ainda não está confirmado soja ou milho ou ambos e também nós conseguimos aprender documentos, conseguimos ainda aprender uma boa quantidade de armas, principalmente espingardas e também dinheiro. ao todo foram expedidos 16 mandados e sete são em residências, sete em fazendas e duas em empresas, empresa esta uma de aviação comercial e a outra do ramo de sementes.